Fala galera, beleza? Marques falando com vocês, e aí, como é que vocês estão pessoal? Antes de começar a falar sobre esses jogos incríveis que foram desenvolvidos com a Engine Unit, é importante destacar que a Unit é uma das ferramentas mais poderosas para quem quer se aventurar na criação de jogos. Com ela é possível criar jogos de diversos gêneros e para diferentes plataformas, além de ser uma Engine bem acessível para quem está começando. Ao longo dos anos, a Unit tem se destacado como uma das engines mais populares do mercado, com muitos recursos disponíveis para ajudar no processo de criação de jogos. E é por isso que hoje vamos falar sobre alguns jogos incríveis que foram criados com essa ferramenta, mostrando todo o potencial que a Unit tem para oferecer aos desenvolvedores e jogadores de todo o mundo. Então, sem mais delongas, vamos lá! Primeiramente, vamos falar de Fall Guys. Fall Guys é um jogo party royale, gratuito, multiplataforma e multijogador, no qual você e outros competidores disputam em rodadas com caos absurdo e crescente em pistas de obstáculos, até restar um vencedor sortudo. É um jogo multiplataforma, desenvolvido pela Mediatonic e lançado em 2020, utilizando a Engine Unit. O jogo foi capaz de criar um ambiente colorido e divertido, com físicas engraçadas e personagens fofinhos. Fofinhos, o potencial da Engine Unit permitiu que os desenvolvedores criassem um jogo que se tornou viral rapidamente e que foi capaz de atrair bilhões de jogadores em todo o mundo. Segundo, The Forest. Como o único sobrevivente da queda de um avião de passageiros, você se encontra em uma floresta misteriosa, lutando para permanecer vivo contra uma sociedade de mutantes canibais. The Forest é um jogo de sobrevivência e terror, desenvolvido pela Engine Night Games e lançado em 2018. Utilizando a Engine Unit, o jogo foi capaz de criar um ambiente imersivo e assustador, com belos gráficos e animações realistas. A Engine Unit permitiu que o jogo fosse facilmente atualizado e otimizado, resultando em uma experiência de jogo mais suave para seus jogadores. Terceiro jogo, Valhain. Um guerreiro morto pela batalha. As valquílias levaram sua alma para Valhain, o décimo mundo nórdico. Cercado por criaturas do caos e antigos inimigos dos deuses, você é o mais novo guardião do purgatório primordial, encarregado de matar os antigos rivais de Odin e trazer a ordem para Valhain. Valhain é um jogo de sobrevivência e mundo aberto que se passa na mitologia nórdica. O jogo foi desenvolvido pela Iron Gate AB e lançado em 2021, tornando-se um sucesso de vendas na Steam. Utilizando a Engine Unit, Valhain foi capaz de criar um vasto mundo aberto, com belos visuais, animações fluidas e uma jogabilidade imersiva, que faz o jogador se sentir como um verdadeiro viking lutando contra monstros mistológicos. Quarto jogo, Escape from Tarkov. Escape from Tarkov é um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Battle State Games e lançado em 2016. Esse jogo é situado na região fictícia de Norvinsky, no noroeste da Rússia, em torno de uma zona econômica especial, que serviu como porta de entrada entre Rússia e Europa. No entanto, isso atraiu corporações com intenções duvidosas, e a cidade de Tarkov tornou-se centro de um grande escândalo político envolvendo corporações corruptas na região de Norvinsky. Seis meses depois, a situação acabou em um conflito armado envolvendo as tropas internas da Rússia. O jogador tem o objetivo de escapar da cidade de Tarkov trabalhando para uma das empresas militares privadas. Utilizando a Engine Unit, o jogo conseguiu criar um sistema imersivo com gráficos realistas, movimentação fluide e um sistema de combate realista que enfatiza o planejamento estratégico e o gerenciamento de recursos. A Engine permitiu que o jogo fosse facilmente atualizado e otimizado, resultando em uma experiência de jogo mais suave para os jogadores. E o quinto jogo e último que eu quero falar é Sons of the Forest. Essa pegou muita gente desprevenido. Mas sim, Sons of the Forest foi feito na Engine Unit. Para quem curtiu The Forest, a Engine Night lançou uma continuação da franquinha que se chama Sons of the Forest, que é traduzindo Filhos da Floresta. Um jogo de terror e sobrevivência onde você precisa coletar recursos para se proteger, se alimentar, fabricar armas, ferramentas e lidar com uma variedade de inimigos. As mecânicas do game são bem semelhantes ao The Forest. No jogo temos dois companheiros, Kevin e Virginia. Eles nos ajudam a trabalhar na base e também a nos proteger dos inimigos. O vogador depende de elementos que são essenciais à sobrevivência, desde acender uma fogueira e encontrar água potável, por exemplo. E para deixar o jogo mais assustador ainda, o comportamento dos inimigos não tem um padrão. As vezes eles chegam de maneira curiosa, tentando intimidar, tentam enganar o jogador, enfim. É um jogo que com certeza vai te passar muito susto. E aí galera, esses jogos não são incríveis que a Unity possibilitou a criação? E olha que são apenas alguns exemplos do que essa Engine poderosa é capaz de fazer. A verdade é que a Unity oferece uma porrada de ferramentas para criar jogos maravilhosos, com gráficos e mecânicas que vão deixar o jogador de queixo caído. Sem falar que a comunidade de desenvolvedores que usa a Unity é gigantesca e compartilham muitos recursos e conhecimentos, que ajuda muito quem está começando. Então se você é um entusiasta de jogos ou está pensando em entrar no mundo, a Unity é uma opção sensacional para você transformar suas ideias em jogos incríveis. Então vai lá, solta sua criatividade aí e começa a criar seus jogos, tá? Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.